Fala galera, galera do canal, galera do Civil 3D. O vídeo de hoje é sobre rebaixamento de meio fio. Mais uma dica rápida aí no Civil 3D, mais uma sacada do Civil 3D. Beleza? Vamos lá ao tema, galera. Vamos lá. Imagina o seguinte, pessoal. Chega em determinado ponto, você precisa que esse meio fio seja rebaixado para você ter acesso a uma residência, por exemplo. Como fazer isso? O Civil 3D, dentro do próprio Curb aqui, em Help, ele nos traz essas informações aqui do que são as dimensões do meio fio. Isso é viável, isso é fantástico, ajuda muito na hora de elaborar a seção tipo e nesse tipo de situação. Nós precisamos reduzir aqui a dimensão D e a dimensão G desse meio fio em uma cópia da seção tipo, certo? Vou minimizar aqui. Vou selecionar aqui a seção tipo que eu quero fazer esse rebaixamento. Então, eu vou dar um copy. Um copy. Vou selecionar ela para cá. Nessa seção aqui, eu vou selecionar o meio fio. Eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo. Eu vou fazer, nesse caso, o rebaixamento tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Posso fazer isso para uma via só? Posso. É só gerar uma seção tipo dessa forma. Então, vamos lá. Eu vi aqui que o meu meio fio, a dimensão D e a minha dimensão G, eu tenho que reduzir ele. A minha dimensão D é 10 centímetros ou 100 milímetros. Eu vou trazer isso aqui para 50 milímetros. E a minha dimensão G, eu vou também reduzir os mesmos 50 milímetros, deixando ela com 150 milímetros. Feito isso, eu vou ter um rebaixamento dessa seção. Aqui, vamos lá. Seleciono. Então, isso aqui passa a ter para mim apenas 5 centímetros de rebaixamento. Feito isso, eu vou no corredor e escolho no corredor a seção onde eu quero aplicar esse rebaixamento. No caso, eu vou fazer aqui, na frente desse lote todo aqui. Vou rebaixar para esse lote todo. Então, seleciono o corredor. Nesse ponto aqui, eu posso tirar daqui. Deixa eu deixar ele aqui. Tiro o Properties. E vou trabalhar agora com o corredor Properties. No corredor Properties, eu vou identificar onde está essa região. Então, aqui, essa região se encontra. Ah, é. Eu tenho que criar uma região. Primeiro, ela não aparece ali para mim, porque ainda não criei. Eu simplesmente disse aqui a linha onde ela estaria. Então, clica sobre o corredor. No menu rápido, Split Region. Melhor com o F3 desativado, tá, pessoal. Então, vou trazer um pouquinho para cá. E um pouquinho para cá. O que eu vou fazer, pessoal? Nessa região aqui, eu vou aplicar aquela seção tipo. Certo? Então, espero ele destravar aqui. Vai redesenhar todo mundo. Destravou. Aqui. Seleciono aqui. Corredor Properties no menu rápido. Identifico, ó. Essa região aqui, ó. Essa daqui que se acendeu agora. Tá vendo? Nessa região aqui, em Assembly, eu venho aqui e busco a Assembly que eu gerei com o rebaixamento. Seria essa daqui. Ok. Apply. Rebuild. Ok. E vai dar uma processada. Um processinho. Ele está recalculando tudo. Dá um tempo para ele. Fez esse processo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou identificar essa região. Então, onde é? Aqui. Eu vou trazer aqui. Essa linha aqui. Essa linha aqui já está no limite. Essa linha aqui, eu vou trazer ela para o meio. A linha da Semple Online, tá, pessoal? Para a gente poder ver isso lá na seção transversal. Qual foi o resultado desse rebaixamento. Certo? Então, a seção 7, 6 mais 11. Vamos lá na 7, na 6 mais 11. 6 mais 11. Na Rua 1, tá aqui, na Rua 1. 5 centímetros. Vamos lá na estaca 7. Já está no limite. 10 centímetros. Certo? Assim, eu tenho o desenvolvimento da superfície, oscilando entre o meio fio rebaixado para o meio fio com sarjeta e topo com dimensões totais. Pessoal, deixa o joinha, curte aí, para a gente faz bastante diferença, ok? Forte abraço e até o próximo conteúdo.